27 de agosto, dia de homenagear um profissional diferenciado. Você. Parabéns a você que busca ser referência na sua área de atuação, que escreve a sua história no mercado imobiliário e domina as áreas onde estão os imóveis exclusivos que você trabalha. A você que investe na comunicação para a melhor experiência com seu público. Conquista imóveis exclusivos e fecha negócios extraordinários. Parabéns a você que sabe que uma boa imagem reflete rapidez nas vendas, que otimiza o seu tempo e do seu cliente, porque é organizado e tem todas as informações que ele precisa. A você que valoriza o relacionamento, a parceria e a união, e assim fecha mais negócios. Que está sempre à disposição, garantindo a satisfação dos clientes e ótimas vendas. Parabéns a você, corretor Remax.